Ó, tamo junto pra mais um vídeo, pessoal. Se inscreve aí no canal se tu for inscrito, deixa o like. Eu já começo esse vídeo com um recado muito importante. O Bolão da TV Verde vai zerar no final desse mês. Os quatro primeiros colocados vão ganhar os prêmios aqui. TV, Pipoqueira, Vale da Foot Fanatics. Ó, o Lenin tá em primeiro aqui, empatado com o Rafael César, muito próximo do Alisson, também perto do Ibrahim. Então os quatro primeiros aqui vão ganhar os prêmios dessa edição. Aí a gente vai zerar todo o ranking e vai começar de novo até o final do ano, valendo mais quatro prêmios, beleza? Então, não fica de bobeira, se cadastra na Bolão da TV Verde, o link tá aqui na descrição, tá? No fim desse mês, zera e começa de novo. Ah, dona, já paguei, preciso pagar de novo? Não, é só paga uma vez e joga o ano inteiro. Pô, dona, eu ainda não paguei, posso pagar? Sim, R$10 até o final do ano não é renovação mensal, é um pagamento único e você concorre aos prêmios aqui de novo, beleza? O ranking vai zerar no final desse mês e vai até o final do ano. Então, corre lá, faz o seu cadastro e bora jogar, beleza? Bom, queria compartilhar aqui um negócio com vocês que, bicho, pegou todo mundo de surpresa, hein? A mim, pelo menos, muita surpresa. Felipão acerta com o Atlético Mineiro, cara, isso mesmo. O Felipão ocupava o cargo de diretor técnico no Atlético Paranaense e ele acabou saindo, né? O treinador já era o Paulo Turra desde a última temporada, não, né? Na última temporada ainda o Felipão ficava no banco. Nessa temporada, o Turra assumiu, de fato, o banco de reservas e o Felipão virou diretor técnico pela notícia que acumulou alguns desgastes dentro da função e acabou assinando com o Atlético, né? O Atlético queria o português Bruno Lage como sua principal opção, mas ele acabou permanecendo na Europa, quis continuar por lá. Então, o Atlético se viu sem muitas alternativas e foi atrás do Felipão e o Felipão aceitou, cara. E aí, o Atlético, né, ele já vinha mostrando uma ascendência aí com o Kudê, apesar de ele não estar jogando tão bem, vinha se recuperando, né, no Campeonato Brasileiro, na Libertadores também, fez um início de Libertadores muito ruim. O Atlético já vem mostrando uma crescente e agora o Felipão chega pra organizar a casa, né? E eu acredito muito que esse véio seja capaz, sim, de organizar a casa. O véio entende do riscado, o véio pode dar muito trabalho nas Copas, né? Ainda bem que na Copa do Brasil o Atlético já saiu, mas continua na Libertadores e tá ali, né, próximo ao Palmeiras no Campeonato Brasileiro, são quatro pontos de diferença nesse momento. Mas é isso, cara. O que vocês acham aí, né, o Felipão? Eu acho que o grande problema do Atlético ali era o ambiente, porque tem um time bom, né, Hulk e Paulinho, uma ótima dupla de ataque, tem bons jogadores ali no meio-campo também. Um time bem interessante esse do Atlético. Com a chegada do Felipão, tem tudo pra organizar de vez a casa e melhorar o ambiente. E aí a gente sabe que com o ambiente bom, os times fluem, né? Lembrando também que o Abel Ferreira sempre dançou na mão do Felipão, né? O Abel tem o Felipão como um dos mentores, mas nos confrontos direto o véio sempre levou vantagem em cima do Abel, o que é também um fator um pouco preocupante, né? O Palmeiras pegou o Atlético Mineiro nas suas últimas embertadoras de forma consecutiva. Não gostaria de pegar o Atlético de novo pela potência que é, muito menos tem do Felipão no comando. Falei disso, né? Inclusive, ano passado, o pessoal ficava, ah, você tá dando muita moral pro Felipão, aquilo, tá vendo? Aí o Atlético foi lá e eliminou o Palmeiras, né? Enfim, tá aí a notícia. Sabia dessa? Tamo junto. Um abraço. Valeu. Fui, não se esqueça de passar lá no bolão da TV Ovi Verde. Valeu.